Música Alô, concurseiros! Está no ar a edição 21 do Resumo dos Concursos. No programa de hoje, vamos falar sobre dois processos seletivos de Santos, além de um em Mauá e outro em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Vamos começar com a Universidade Federal de Pelotas. Foram publicados dois editais com um total de 20 vagas e destaque para os cargos de assistente e auxiliar administrativo. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de maio e a prova será aplicada um mês depois. Em São Paulo, a Prefeitura de Mauá abriu o certame com 98 oportunidades para as funções de contador, médico, guarda municipal e procurador. Os salários podem chegar a R$ 10 mil e as inscrições estão abertas até o dia 26 de abril. A prova será aplicada em 15 de maio. Descendo a serra, chegamos em Santos, já que a Capep Saúde tem inscrições disponíveis até o dia 28 de abril. São 26 vagas para todos os níveis de escolaridade e com remuneração de até R$ 6 mil. A prova será aplicada em 22 de maio. Para encerrar o programa de hoje, a Progresso e Desenvolvimento de Santos, a Prodesan, realiza uma seletiva com salários de até R$ 5 mil. Os cargos são para todos os níveis de escolaridade. Para quem deseja participar da prova de 15 de maio, é preciso se inscrever até 25 de abril. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso resumo. Quer consumir mais notícias sobre concursos públicos? Então acesse o nosso portal, www.geneconcursos.com.br. Bons estudos e até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho